O Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica da Unicamp realizou o workshop Muitas Faces de Distâncias, com o objetivo de investigar problemas matemáticos relacionados ao conceito de distância, oriundos de diversas áreas do conhecimento e aplicações, incluindo nanostruturas, estrutura de proteínas, robótica, astronomia, networks e big data. Esse evento chamado Many Faces of Distances, as diversas faces da distância, ele tem uma jogadinha, que é a primeira face, na verdade tem sempre uma face fixa, distância é um conceito matemático bem definido, com muitas questões matemáticas relevantes e estamos querendo mostrar, junto com essas muitas questões matemáticas, uma série de outras faces que tem a ver com áreas de origem dos problemas, áreas de aplicação, que incluem disciplinas diversas, como robótica, como nanotecnologia, como virologia, como biologia de modo geral, física e assim por diante. É dentro dessa perspectiva que foi organizado esse evento, diversos convidados, não só muito qualificados, mas também bons comunicadores, em que a maior parte das sessões são de sessões de palestras duplas, alguém originário da matemática, alguém originário de outra área do conhecimento, que tentam estabelecer algum diálogo a respeito de alguma dessas, algumas dessas faces da questão chamada distância. Esse é um evento que relaciona diversos problemas do conhecimento envolvendo o conselho de distância e a ideia principal é fazer a integração. Os problemas de hoje, da atualidade, do século XXI, exigem que as diversas áreas do conhecimento se conversem entre si. E a razão disso é que os problemas complexos, os problemas difíceis que nós temos que atacar não respeitam fronteiras. Então, chegou a hora, o Brasil tem que participar desse processo, nós temos que juntar os cientistas para a gente, de fato, resolver os problemas que a sociedade e a atualidade estão apresentando para a gente. Então, o segredo desse evento é fazer a mistura. Nós temos no evento pesquisadores da área de física, da área de engenharia, da área de computação, da área de física, da área de astronomia, da área de biologia, da área de química e nós, os matemáticos. A matemática entra como um elo entre todas essas áreas. É a ferramenta para resolver problemas. Por que a matemática não pode ser também um polo de atração, como é a cultura, como são as poesias, como é o esporte? Por que não se pensar também a matemática como um local de várias áreas de sabedoria, do conhecimento humano, trabalhar em matemática, em ideias, novas ideias? Então, esse tipo de discussão que nós levaremos aqui está muito ligado ao que, com a ligação da matemática, da ciência matemática, da arte matemática, com a capacidade da universidade de pensar em outras coisas. A oportunidade desse evento, eu acredito que é mais um dos acontecimentos que promove esse intercâmbio entre matemática e outras áreas do conhecimento. Nós estamos numa espécie de encruzilhada, uma ocasião que já foi vivida há alguns anos atrás, em várias ocasiões, e aquela que é mais simbólica, segundo eu entendo, foi a Alexandria, onde aconteceu também coisas semelhantes. O conhecimento avança muito rapidamente e, como naquela época, o matemático não é uma pessoa isolada. era uma pessoa que tem interface com outras áreas do conhecimento, como nas áreas médicas, nas áreas de engenharia, nas áreas de física, química, etc. E a riqueza desse encontro é que muitas das técnicas e dos problemas que surgem nessa área de matemática não são gerados pelos próprios matemáticos, mas são gerados a partir de problemas que vêm de outros setores do conhecimento. Isso é fantástico, então é preciso que se faça uma revisão, inclusive dos cursos de matemática e das outras áreas também, de tal forma que se permita esse intercâmbio, essa convergência do conhecimento. Interdisciplinaridade é um caminho sem volta. É isso que nós estamos vivendo hoje e isso anda muito rapidamente e a gente não pode parar muito para pensar. Nós temos que surfar nessa onda de choque que está acontecendo. E aí 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 E aí